Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem pessoal. No último vídeo eu mostrei para vocês essa belezura aqui que estava reinando aqui no meu orquidário. Só mostrei, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre esse cataceto piliatum, a identificação. O cataceto piliatum pessoal, na natureza ele é encontrado na Venezuela, no Equador, na Colômbia e aqui no Brasil, nas bacias do Rio Nilo e aqui no Brasil pessoal. É uma planta maravilhosa e esplêndida, com uma floração maravilhosa, um espetáculo de flor pessoal, lindo mesmo. É uma planta que mesmo quando ela está sem flores pessoal, é impressionante. Os seus bubos, seus pseudobubos são diferenciados, são alongados, compridos, são maiores do que o cataceto, do que o cataceto spitz. Spitz, olha gente, as suas folhas são diferenciadas, são mais alongadas, são grandes as suas folhas, vou mostrar para vocês a diferença dessas folhas aqui, com essas folhas desse outro cataceto. Olha, essa aqui é mais arredondada, a pontinha, está vendo? Menos nervaduras. Esse aqui já tem mais nervaduras e já é uma folha mais alongada. Seus pseudobubos, como eu disse para vocês, é maior, mas mais longo, está vendo? Já desse aqui, é o spitz, são menores os pseudobubos, olha, gordinhos, menores, vendo? Essa é a diferenciação desse cataceto, esse pileato. É uma planta que vai bem em vasos, em toquinhos, dependendo da umidade. É uma planta bem exigente em umidade pessoal, em claridade também. Ela exige uma boa umidade e uma boa claridade pessoal. Se ela tiver uma boa claridade, às vezes ela nem entra em dormência. Porque os catacetos, é normal ele entrar em dormência. Quando acaba essa floração aqui, esse espetáculo aqui, quando ele acaba, cai-se todas as folhas, amarelas-se todas, cai. Dá a impressão de que a planta morreu, mas ela está dormindo, ela está em dormência. Daí vem novamente os brotos, é quando você tem que aumentar as regas, tá? Aumenta-se as regas, quando está brotando novamente, emissão de raízes, emissão de brotos, floração. Aumenta-se as regas. Acabou a floração, caiu as folhas, entrou em dormência, diminui-se as regas pessoal. É uma regra para todos que catacetam essa regra. Então, pessoal, é uma planta que vai bem em vasos. Se você for colocar em vaso, é um substrato mix, substrato fino, substrato mix, com um pouco de esfagno, para reter a umidade. Não é uma planta que gosta de ficar encharcada, pessoal. Se você for o clima seco e quente, vai bem em vasinhos de plástico. Se for em lugar com a alta umidade do ar, alta umidade ambiente e um clima mais ameno, vai bem em vasinhos de barro, pessoal. E é uma planta que requer muito fertilizante, muita adubação. É muito exigente em adubação, pessoal. Tanto adubação de manutenção, o 2020, adubo foliar, micronutrientes, macronutrientes. Ela é bem exigente em adubação, tá bom, pessoal? Então, é isso, gente. Ficamos conhecendo um pouquinho mais do catacetopiliatum. O meu está num toquinho, como vocês estão vendo. Está num toco. Eu fiz um buraco lá no meio do toco. Coloquei um pouquinho de esfagno e coloquei o bulbo aí. É a primeira vez que essa planta floresce, pessoal. Eu fiquei admirada, com tamanha beleza, porque é a primeira vez que essa planta floresce. Quando eu comprei, ele só tinha... Ele veio com dois... Não, ele veio com dois. Ele veio com esse aqui e esse aqui. Depois ele me deu esse e agora saiu esse. É a primeira vez que ele floresce. Da última vez, ele não floresceu. Ele começou a haste e veio os besorrinhos e comeu. Dessa vez, graças a Deus, não apareceu os besorrinhos para comer a haste, para estragar. E está aqui. Essa beleza. Essa coisa mais linda é esse presente de Deus, pessoal. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo, pessoal. Beijo a todos.